De manhã temendo Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Vi depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi teu braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia Grau vulcas São loucas São loucas Eu sei meu amor Que nem chegaste a partir Dentro do meu peito Estás sempre comigo No calor do leito Nos bancos vazios Dentro do meu peito Estás sempre comigo Estás sempre no meu peito Estás sempre no meu peito Estás sempre no meu peito Eu sei meu amor Que nem chegaste a partir Que nem chegaste a partir Pois tudo ao meu redor Me diz que estás Estás sempre no meu peito 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 Obrigado.